A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, ONE, é um evento técnico-científico que tem como objetivo estimular os alunos quanto ao uso racional e eficiente da energia elétrica e torná-los multiplicadores desse comportamento. Em 2021, a ONE teve seu projeto piloto com mais de 40 mil inscritos, com quatro estados participantes. E em 2022, um crescimento exponencial contemplando 25 estados. A Olimpíada se destina aos estudantes que estiverem regularmente matriculados em escolas públicas ou privadas nos anos finais do Ensino Fundamental II, oitavo e nono ano. As inscrições são totalmente gratuitas e vão até 21 de outubro. Não fique de fora! A ONE ajuda na preparação dos estudantes com cursos inéditos. Mas não são só os estudantes, não. Os professores também recebem cursos de formação e recebem certificado pela participação nesta capacitação. Poderão participar da ONE estudantes de todos os estabelecimentos de ensino em que houver pelo menos um representante credenciado ou através de inscrição individual. A Olimpíada é dividida em duas fases. Primeira fase com desafios gamificados. Na edição deste ano, a ONE adotou o moderno conceito de gamificação. Um método que usa jogos para tornar os desafios mais dinâmicos e prazerosos. A segunda etapa da Olimpíada é uma prova que poderá ser feita online, impressa ou em braile para testar os conhecimentos dos estudantes sobre eficiência energética, geração de energia e os demais assuntos abordados ao longo do curso ofertado pela ONE. O estudante pode escolher o dia e o horário que realizará a avaliação, além da possibilidade de fazer a prova sem conexão com a internet. A ONE também oferece como forma de estímulo premiações oferecidas pelas distribuidoras participantes do projeto. São milhares de medalhas, milhares de certificados de participação e premiação, centenas de computadores e bolsas de estudos em instituições credenciadas. Você está pronto para participar da ONE e colaborar com a sustentabilidade do planeta? Embarque com a gente e ajude a manter o mundo sustentável! Participe da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética de 2022. Para fazer as inscrições e para mais informações, acesse o site www.one.org.br